Parceria entre a Secretaria Municipal de Turismo e o principal clube de montanhismo do município, o Centro Excursionista Teresopolitano, resultou na confecção do primeiro mapa de trilhas de Teresópolis. O material, que acaba de ficar pronto e pode ser encontrado na rede hoteleira e nos postos de atendimento da própria secretaria, indica 12 opções de caminhadas em montanhas da região. Há informações sobre a área onde estão localizadas as trilhas e seus acessos, níveis de dificuldade quanto ao tempo de duração, classificação e orientação. O grande atrativo de Teresópolis é a natureza. Então é o ecoturismo, é o turismo rural e turismo gastronômico. E notamos que o Parque Nacional tinha um mapa com todas as suas trilhas. O Parque Estadual Três Picos já preparando um mapa de suas trilhas. E achamos a necessidade de a gente fazer um mapa das outras trilhas do Parque Natural Montanhas de Teresópolis Municipal e também das outras trilhas que não compõem nenhum parque. Chamamos o SET, o Centro Excursionista Teresopolitano, para que nos assessorasse, para que a gente pudesse fazer uma coisa com uma equipe técnica. E foi feito o primeiro mapa. Agora, nós estamos já começando a mapear toda a zona rural, junto com a UERJ, junto com a EMATER, para que nós possamos, então, desenvolver um outro mapa com todos os atrativos que a zona rural apresenta e que não estão nesse mapa das trilhas, que são outras trilhas e outros atrativos que a zona rural do município. Você vê, nós temos 750 quilômetros de estradas na nossa zona rural. Então, tem muito atrativo que isso precisa ser divulgado e mostrado aos nossos turistas. Apesar de Teresópolis ter o título de Capital Nacional do Montanhismo, por conta das suas centenas de opções de trilhas e vias de escalada, e ter começado aqui a história do esporte no país, a criação de um material para a divulgação dos nossos atrativos naturais pelo governo municipal, é um feito inédito. O pequeno guia, confeccionado todo em cores, tem na capa um belo nascer do sol visto do cume da Pedra da Tartaruga, montanha símbolo do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis. Além dela, as outras trilhas indicadas, com rica quantidade de informações, são a do Camilo, Triunfo, Quebrafrascos, Cadetes, Hermitage, Pico do Boa Vista na Floresta do Jacarandá, Serra dos Cavalos, Seio da Mulher de Pedra, Branca de Neve no Vale dos Frades, Torres de Bom Sucesso e Pico do Palmital, que fica em Vieira. Um dos montanhistas em atividade mais experientes de Teresópolis, Leandro Nobre é o atual presidente do Centro Excursionista Teresopolitano. Único clube do município filiado à Federação de Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro e que, inclusive, oferece curso básico de escalada com homologação da FEMERG. Leandrinho, como é mais conhecido, destaca a alegria da comunidade com a publicação produzida pela Secretaria de Turismo. Para a gente estar sendo um presente até para o nosso montanhismo, porque, na verdade, a gente nunca teve essa divulgação do potencial que existe aqui na cidade, através da Prefeitura. Esse caso está sendo muito bem recebido para a gente que vive do montanhismo também e dando a chance também de pessoas de fora conhecerem esse espaço que é tão bonito nosso aqui da cidade, que são as montanhas do entorno do Parque Nacional, do Três Picos e outros mais. Isso está dando uma chance muito boa mesmo para o turista e para pessoas daqui da própria cidade, de conhecer lugares novos. Com a maior divulgação do esporte, é necessário também maior trabalho de conscientização dos possíveis novos praticantes. Afinal de contas, fazer caminhadas em áreas naturais ou qualquer tipo de escalada não é como ir passear em um shopping. É preciso respeitar o ambiente e todos os seres que vivem ali, garantindo o mínimo impacto possível em qualquer aventura. Não deixar nada a não ser pegadas e não levar nada a não ser lembranças. Você está em contato constante com a natureza e ela tem que ser respeitada. Principalmente agora, com as campanhas de divulgações, através da mídia, através de redes sociais e tudo, isso está aumentando muito o número de frequentadores nessas trilhas. Com isso está criando um impacto. E esse impacto tem que ser bem pensado para não agredir muito o lugar. E o primeiro passo tem que ser respeitar o ambiente que você está, trazer seu lixo de volta, não agredir o lugar desmatando a vegetação em volta. Respeitar mesmo aquele lugar. Leva somente lembranças daquele lugar, mas nunca trazer maus resultados para as nossas trilhas. Porque elas, com certeza, vão ser daqui para frente muito mais usadas e por isso tem que ter mesmo esse respeito, esse controle. o controle, né? E aí